Ah, minha nossa! Opa, 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 opa! Quem... Olha isso! Olha isso, olha isso! Minha nossa, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso, olha isso! Oi! Ah, ah! Cara, tava aqui! Tava aqui, cara! E o odor forte aqui, pessoal! Vocês têm noção disso, cara? Ah, minha nossa! Ah, ah! Apareça aqui, espírito! Ah! Cara do céu, eu estou inteiro... Eu estou inteiro enrugado, pessoal! Eu estou inteiro enrugado, cara! E o que eu estou inteiro enrugado, cara? O que eu estou inteiro enrugado? Ah, ah! Cara do céu, olha isso! Ah! Ah! Ah, cara do céu! Ah, minha nossa! Ah! 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 Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Ah! 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 Abertura Abertura Tlertra 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 E morir, surinatron. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui no local, é a segunda vez que estou vindo aqui Quero que vocês saibam que eu tenho a autorização de estar gravando aqui neste local, certo? Até porque o meu primeiro contato foi pancada aqui neste local Dessa vez eu trouxe o gravador, tem um microfone novo aqui para estar usando porque o antigo já não estava legal, certo? Mas é isso, trouxe o aparelho aqui para tentar uma comunicação aí no local, certo? Onde os contatos aqui foram hiper mega pancadas, certo? Aqui é uma história ao mesmo tempo assustadora, certo? Ela é triste porque aqui nessa casa faleceu um senhor E numa represa que eu ainda não faço noção de onde está essa represa aqui Porque eu ainda não vi durante o dia pessoal, eu chego só durante a noite no período que está na madrugada Então eu não consigo ter visão nenhuma, certo? Não faço ideia para que lado fica essa represa O neto do rapaz acabou tirando a própria vida também Então a história aqui, ela é trágica, certo? E obscura Aonde você pergunta para a família e eles abaixam a cabeça Porque, cara, é triste mesmo, né? Voltar a relembrar do que houve aqui no local, certo? Bom pessoal, quero repetir que eu tenho a autorização de estar gravando aqui neste local E espero conseguir algo para vocês O que eu queria estar dizendo para vocês era o seguinte, pessoal Que a minha primeira filmagem aqui, quando eu cheguei Que eu estava me equipando aqui para fazer a abertura Da mesma forma que eu estou fazendo para vocês Eu tive um sentimento que eu já estive aqui neste lugar, certo? Aonde eu nunca vim aqui, certo? Bom, eu estou... não estou legal, pessoal Estou muito mal mesmo, assim, de corpo, certo? Resfriado Não estou legal Mas vindo aqui fazer essa filmagem para vocês Eu quero dizer que eu tive um sentimento que eu acabei não passando para vocês Além desse que eu acabei de contar Que quando eu sentei aqui pela primeira vez Estava fazendo a abertura dessa mesma forma Houve uma mexida aqui no machado, certo? Foi onde eu troquei imediatamente E puxei ele para cá, correto? Teve esse sentimento que eu acabei não querendo... Eu não acabei não falando Só deixei acontecer Foi isso que aconteceu Eu senti ele fazendo isso aqui, certo? Ele querendo virar para mim Foi onde eu tirei, ignorei isso E coloquei para o lado de cá, certo? Enfim, pessoal, teve outra coisa que aconteceu também Que isso vocês ficaram cientes Se puderam ver ali, certo? Foi o que? Foi o lance de ter dado um toque no machado, certo? A hora que eu entrei na casa Um sentimento do quarto ali Onde eu passei E falei Cara, estou tendo um sentimento aqui E a volta na casa E depois aconteceu isso De dar um toque aqui E uma alfinetada nas minhas costas E também O aparelho K2 Que eu trouxe novamente aqui Certo? Onde eu estava pedindo uma comunicação ali Eu tomei um tapa na mão Que ele foi a cair A câmera infelizmente não pegou Eu achei que tinha pego No vídeo Certo? Mas não pegou Mas dá para vocês perceberem muito bem Que eu não soltei o aparelho E simplesmente eu tomei um tapa de verdade na mão Onde a forma que ele cai Dá para entender que foi realmente Um tapa que eu tomei na mão Certo? Foram coisas fortes Que aconteceram ali E depois a comunicação obscura E aquela visão Que teve ali Nos vidros Nos espelhos Certo? E as atividades poltergeist Que aconteceram aqui no local Certo? Tive sim uma tontura muito forte Ali Eu fiquei zonzo demais Onde eu acabei me ficando Confundindo Eu acabei confundindo Muitas coisas ali Certo? Mas é isso Hoje eu trouxe aqui o aparelho Espero ter uma nova comunicação E me aprofundar um pouco mais Nas coisas que existem aí Ok? Vou estar deixando então Aqui no local O machado Porque é um sentimento É um sentimento que eu tive Certo? De que algo Não estava muito aceitando ali Vou estar deixando isso aqui E eu vou dessa forma Aqui Certo? Ok? E eu espero conseguir algo Para vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Música 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 Eu vou levar tudo do jeito que tá aqui, pra esse mesmo, é isso, partiu. Bom, existe a parte dos terreiros aqui, ok, essa tulha, que eu ainda não entrei, tem uma casa do fundo, certo, e minha cabeça veio doer agora, só isso que eu posso dizer a vocês. Mas tô aqui, vendo o que eu consigo, o que eu posso obter novamente aqui nesse local pra vocês, certo? Bom, pra quem ainda não assistiu o vídeo anterior, assista, pessoal, tá muito bacana o que aconteceu aqui, certo? Tem um fogão ali, olha lá no fundo, olha que bacana. E parece que a janela tá aberta aqui, ó. Eu não tinha reparado isso aqui da outra vez, hein? É, sem dúvida, é obscuro, sem dúvida. Tô vindo pelo lado diferenciado dessa vez, certo? Pelo lado contrário aqui, ó. Ele abriu o chão por causa de animais peçonhentos, é legal, certo? Tem aquela casa lá do fundo, que foi onde eu entrei, mas tive que sair rápido pela situação que estava, certo? Tá bom? Vou estar deixando aqui o gravador. E aqui, o microfone, certo? É... Opa! Parecia ter escutado algo. Estralando aqui, ó. Estralando aqui, ó. Queria dizer a vocês também, tá, pessoal? Uma coisa que eu não contei no primeiro, mas se vocês repararem aqui o chão, ó. Certo? Repare aqui o chão. Olha isso, ó. É como se alguém tivesse entrado na casa, não se sentido bem, e saiu vomitando, ó. Saiu vomitando, ó. Olha isso. Tô tendo uma dor de cabeça muito forte aqui agora, é o que eu posso dizer pra vocês, tá, pessoal? O que eu posso dizer nesse momento aqui, nesse local? Que eu tô tendo uma dor de cabeça bem forte. Bem forte. Minha cabeça tá doendo bastante aqui, certo? Tem um poço aqui ao lado que deve ser muito profundo, ok? Eu não sei até onde eu aguento nessa filmagem, devido a minha situação aqui, tá, pessoal? Cara, gripado demais, inflamado, tomando muitos remédios. Já são dois dias aí que não foram legais. Mas, enfim. Vamos lá. Expliquei aqui pra vocês o que eu tinha deixado de explicar da outra vez. Que eu vi e não correspondi falando. Eu peço licença aqui do local. Bom, se vocês repararem, existe uma alimentação aí, certo? Quando eu entrei aqui, que eu me confrontei com isso, eu fiquei um pouco assustado. Porque eu falei, cara, deve ter um cachorro. Esse cachorro, como em qualquer momento, vem aqui e me dá um pulo na garganta ou me arrebenta a perna, mordendo. Mas, enfim. Eu peço licença aqui do local. E o que há aqui nesse lugar aqui? São os gatos, cara. Que devem estar lá naquele canto lá, certo? Então, eu já sei que é lá. Eu não vou estar incomodando. Simplesmente eu vou encostar a porta aqui pra que eles não saiam, certo? Quando eu vim aqui pela primeira vez, deixa eu encostar melhor aqui. Assim eles não saem. Quando eu vim pela primeira vez, eu não imaginava que tinha os gatinhos aqui. Mas pode ver que eles são tratados, ó. Certo? São tratados. Ok? Deve estar lá naquele canto. E eu, mais uma vez, estou entrando aqui nesse local pedindo licença aqui. Bom, o que acontece, pessoal? Eu tive um forte sentimento aqui nesse local, certo? Exatamente aqui nesse quarto, ok? Foi nesse quarto aqui que eu tive um sentimento muito forte. Só que antes de entrar nesse quarto, eu também reparei nesse quadro. E está começando a entortar o meu estômago, cara. Vocês não têm noção. Estou tendo... Está entortando. Meu estômago está tendo... Está fazendo assim, ó. Está fazendo isso. É o sentimento que eu estou tendo aqui agora, nesse momento. Uma coisa que eu notei nisso aqui, pessoal. É em relação a um cordão de prata. Certo? Eu peço licença aqui. Ok? É que... Minha vista está ficando escura agora, hein? Rapaz... O sistema do telhado aqui é estranho, cara. A forma aqui, ó. Mas, enfim... É que eu já tive experiência com isso. Que, com certeza, dá uma conexão muito mais forte. Ficando zonzo aqui de novo, cara. Não é possível. Deixa eu mostrar melhor aqui. É um design antigo, né? É um design antigo, cara. Isso é louco. Tem algo aqui que já notou a minha presença aqui neste local? Se comunique comigo aqui, eu peço. Opa! O que foi isso? Olha, 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 olha. Minha nossa! Escuta, 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 escuta. É pra cá, ó. É pra cá. Escuta, 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 escuta. Olha isso, ó. Cara, eu tô entendo arrepiado, mano. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Vocês escutaram arrastando aqui, cara. Vocês escutaram arrastando aqui. Algo se arrastou aqui, cara. Foi impressionante, pessoal. Quem é que está aqui agora, nesse momento? Eu vou virar novamente aqui esse espelho aqui, ó. Certo? O que eu fiz aquele dia foi fazer isso aqui, ó. Se eu não tava tão... Eu tava mais em pé. Certo? Eu acabei fazendo isso aqui, ó. Pra obter uma comunicação. Quem é que está aqui neste momento? Ele me enxucava, assim. Não é o nosso arrepio de uma frase de ultimação. Se comunique comigo aqui, espírito. É vós que estáis aqui próximo a mim? Opa! Mexeu. Mexeu, mexeu, mexeu. Mexeu. Eu tenho certeza que mexeu, cara. Mexeu, mexeu, cara. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. A janela mexeu, cara. Vocês não têm noção, cara. Apareça aqui pra mim, espírito. Interaja comigo aqui, eu peço. Escuta, 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 escuta. Eu escutei pra cá, ó. Quem é que está aqui? 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 Opa! Olha isso. Quem é que está aqui próximo a mim? Está na parede, está na parede. Está na parede, cara. Opa! Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu peço que vós apareçam aqui pra mim. Minha nossa, olha isso, cara. Olha isso. Vocês viram isso, cara? Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Meu nome é Ulysses Deadline. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu peço que vós apareçam aqui pra mim. Minha nossa, olha isso, cara. Olha isso. Vocês viram isso, cara? Opa, 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 opa. Ah, eu sei que vós estás aqui. Está se comunicando comigo dessa forma. Opa, olha isso. Está na parede, pessoal. Estou falando, está na parede, cara. Está na parede. Eu sei que vós estás aqui, espírito. Ah. Eu sei que vós estás aqui. Interaja comigo. Opa, 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 opa. Minha nossa, cara, que sentimento forte aqui. Ah. 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 Você que vós estás aqui, interaja comigo. Olha isso, dá pra escutar, pessoal. Dá pra escutar. Opa, 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 opa. Minha nossa, cara, que sentimento forte aqui. Cara, que odor forte, cara. Sentimento de algo aqui próximo a mim, pessoal. Foi impressionante. Foi impressionante, cara. Foi impressionante, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, barulhos fortes aqui no local. Ai, minha nossa. Cara, que sentimento forte, pessoal. Quem é que está aqui próximo a mim? Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Olha isso, olha isso, pessoal. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa, cara. É impressionante. É impressionante. Cara do céu, o que é isso? Opa. Minha nossa. Ai, minha nossa. Cara do céu, eu vim, eu vim passando lá. Eu vim passando lá, pessoal. Cara, eu vim passando lá. Foi impressionante, cara. Cara do céu, eu tô inteiro arrepiado, minha nossa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar pegando o gravador nesse momento. Oh Ah 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui espírito Entre em comunicação comigo O que há aqui no local? Cara, é impressionante, cara Cara, que sensação horrível que eu tive aqui, pessoal Que sensação, cara Eu vou estar voltando, ó, foi do lado B, tá? Eu vou estar voltando aqui A baixar o volume Porque tem coisas gravadas do lado A Que não vem ao caso aqui do local Certo? Eu estou voltando dessa forma aí, ó Certo? Eu vou estar desconectando aqui Esperando voltar Cara, é impressionante, cara Impressionante o sentimento que eu tive aqui no local, pessoal Cara, com certeza algo gravou Vocês não têm noção, cara? Vocês não têm noção, cara? Eu estou sentindo uma fraqueza muito forte Olha aqui, ó O jeito que eu estou suando, ó Dá pra ver aqui, ó Olha isso Cara, o sentimento foi muito forte aqui no local Eu acredito, já deve ter voltado aqui o suficiente, cara Se não, eu volto mais Opa, o volume Caramba Ah, pegou Pegou, pegou uma coisa muito estranha Preciso voltar mais Preciso voltar mais Cara, foi impressionante Deixa eu puxar aqui ao lado, ó Certo? Tá desconectado Ok? Cara do céu, pessoal Impressionante A ação aqui no local E o sentimento forte aqui nesse lugar Eu acho que agora já deu Vamos lá Aumentar o volume Vou mostrar pra vocês aqui o volume Entra em comunicação comigo aqui, espírito Entra em comunicação comigo O que há aqui no local? O que há aqui no local? Cara, é impressionante Cara, é impressionante Cara, é impressionante Que é o volume que eu tive aqui, pessoal Que sensação, cara Foi um momento que eu desliguei Foi um momento que eu desliguei Quem é que está aqui próximo a mim, espírito? Quem é que está aqui próximo a mim? Cara, é impressionante, pessoal Impressionante, cara Quem é que está aqui? Olha isso Olha isso Opa, 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 opa Minha nossa, cara Olha Cara, olha isso, cara Olha isso, pessoal Olha isso, cara Olha isso Impressionante, cara Impressionante, cara Impressionante, cara Impressionante Que aconteceu aqui Cara do céu Opa, 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 opa Opa, opa, opa Ai, minha nossa Ai, minha nossa Cara do céu Cara, que isso Eu estou inteiro Eu estou inteiro Enrugado, pessoal Eu estou inteiro Enrugado, cara Eu estou inteiro Enrugado, cara Eita Tá pra cá Tá pra cá Opa Olha isso Olha isso Olha isso Olha, minha nossa Cara do céu Nossa, cara Olha isso, cara Cara, o que é que tem aqui nesse lugar? Olha, olha, nossa Apareça aqui, espírito Cara do céu Eu estou inteiro Enrugado, pessoal Eu estou inteiro Enrugado, cara Apareça aqui, espírito Cara do céu Eu estou inteiro Enrugado, pessoal Eu estou inteiro Enrugado, cara Cara do céu Cara do céu Olha isso Ai, minha nossa Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Ai, minha nossa A cara do céu A cara do céu Opa Escuta isso Escuta 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 O que é isso No chão Parece úmido Parece úmido, pessoal Opa Olha, parece úmido Parece úmido Cara, é estranho, não é? Cara, você é louco Eu estou finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, você é louco, mano Eu peço que nada me acompanhe Estranho, parece que há alguém querendo deixar eu sair Você é louco? Nossa Olha isso 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 É, dois, um, um, um Cê é louco? Eu estou finalizando o vídeo aqui, cara Para mim deu, pessoal Para mim deu, cara Para mim deu, cara Cê é louco? Está me embrulhando o estômago aqui Até a próxima Com mais memória Sobrenatural Você é louco, mano Ah Ah E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.